O Bahia Motor acompanhou as atividades da Jornada Baiana de Medicina de Tráfego, que debateu, dentre vários temas, a segurança no trânsito. Roda aí! Bia Brito é com você! E hoje o Bahia Motor veio conferir a segunda Jornada Baiana de Medicina de Tráfego. Esse evento conta com a participação de órgãos e entidades ligadas ao trânsito. Quer saber um pouco mais? Confira agora, aqui no Bahia Motor. O evento, realizado pela Abamete e Abramete, aconteceu em dois dias consecutivos e tiveram cerca de 170 médicos de tráfegos presentes. A Abramete é uma grande parceira do Detran, está presente em todas as ações. Os médicos de trânsito têm um importante papel para identificar as sequelas e, possivelmente, as doenças que possam vir e ser adquiridas ao trânsito. Ela é parceira também nas ações de educação para o trânsito. E nada mais adequado que esse encontro aqui da Abamete, para que a gente possa estar discutindo ações efetivas que possam reduzir os índices de mortos e vitimados no trânsito. No primeiro dia, foram discutidos temas importantes para a redução dos acidentes de trânsito, como os acidentes com moto, exame toxicológico de largas janelas de detecção para motoristas da categoria C, D e E, a importância da especialização do médico de tráfego e a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades físicas. No segundo dia, foi feito o pré-lançamento do 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego da Abamete, que será realizado o ano que vem em Saúl Ipe e espera em média 2.500 pessoas nos dias 14 a 17 de setembro. O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, José Montal, fala da importância do evento e do curso de pós-graduação para médicos especializados em tráfego. O acidente de trânsito, na verdade, não é acidental. Ele tem causas, né? E são causas, felizmente, todas passíveis de prevenção. Esse curso é exatamente para ensinar o médico a fazer essa prevenção. Essa jornada baiana, a partir até de uma constatação de que os índices de morte por acidente aqui na Bahia são muito elevados, tem o caráter de tornar o médico conscientizado dessa tragédia epidemiológica, não é? E a medicina de tráfego exatamente cuida das causas ligadas ao homem que produzem o acidente. Então, a jornada tem esse caráter de tornar o médico um elemento condutor desse discurso, no sentido de conscientizar a população de que o deslocamento exige planejamento, exige cuidado, e o médico está à disposição da população para esse fim. O diretor científico da Abramet, Dr. Flávia Dura, explica como o médico de tráfego atua e comenta sobre os números alarmantes de acidentes no trânsito. O acidente de tráfego no Brasil é a segunda causa de morte não natural. É a primeira causa de morte em oito estados brasileiros. O acidente de trânsito causa quase 50 mil mortos por ano, 250 mil feridos, cerca de 50 mil sequelados, muitas vezes cadeirantes. E o médico de tráfego, 8 mil do Brasil, temos que colaborar com os conhecimentos específicos para reduzir esses números insuportáveis. O diretor de habilitação do Detran, Mário Gaurão, fala da parceria com a Abramet e o efeito da campanha Maio Amarelo. O objetivo do Detran é, o objetivo maior, digamos assim, é trazer uma paz no trânsito. Para isso, nós necessitamos de diversos parceiros. Um desses parceiros mais importantes, que é quem, na realidade, é quem concede, vamos dizer assim, o aval, o sinal verde para o Detran emitir a habilitação do cidadão, são os peritos médicos e psicólogos que nos ajudam. Tanto os que trabalham diretamente no Detran, tantos que trabalham nas clínicas. E a Abramet nos dá uma ajuda técnica e profissional muito forte, e exerce uma parceria com o Detran muito saudável, quando se faz necessário. Então, o Maio Amarelo é realmente uma atividade que é desenvolvida em todo o mundo, no mês de maio, devido à disposição da ONU, de dizer que esta é a década da prevenção de acidentes de trânsito. Então, o Maio Amarelo se insere e o Detran Bahia também se insere nesse contexto. O deputado Alex da Pietã conta sobre o projeto de lei para redução de acidentes com moto. Nós apresentamos um projeto de lei de criação de uma campanha permanente de acidentes sobre duas rodas, que seria um esforço conjunto, um esforço conjunto entre Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação, Detran, todos juntos no sentido de combater os acidentes de moto, porque esses cresceram absurdamente e eu tenho certeza que hoje é uma das grandes causas da superlotação na rede hospitalar. O doutor Antônio Meira, presidente da Abramete na Bahia, que esteve à frente e trabalhou efetivamente para a realização do evento, conta mais detalhes da segunda jornada baiana de medicina de tráfego. Firmamos um compromisso até com o Detran Bahia, de todo mês de maio fazermos uma jornada para qualificar, reciclar, discutir, fazer o intercâmbio científico com os médicos que atuam na área para poder diminuir, tentar diminuir os acidentes de trânsito e as sequelas que esses acidentes têm causado. E nós estamos aqui nessa segunda jornada, ano que vem será o Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, que teremos o prazer de trazer aqui para a Bahia, que já está confirmado em Costa do Sauípe. O doutor Juarez Molinari, vice-presidente da Abramete Nacional, acredita no objetivo do evento para reduzir os números da morbimortalidade. Nós, do Brasil todo, estamos aqui prestigiando a Abramete com a certeza do sucesso dessa jornada e com a certeza do sucesso do 12º Congresso que será realizado aqui no Sauípe no ano de 2017. Nós que temos cada vez mais, nós médicos, nos preocupados com essa epidemia, que é o alto índice de acidentes de trânsito, e a Bahia não foge à regra, lamentavelmente, estamos aqui discutindo assuntos de interesse dessa área, desde os acidentes de moto, desde o que pode se fazer em legislação para diminuir o índice de acidente de trânsito. Legenda Adriana Zanotto